Opa! Não nasci pra ser mandado Nem sirvo pra dar conselho Quem eu tirar pra parceiro Não peleia sem costado Onde tem trago E o olhar das quertonas Eu arrasto minhas choronas Ao som dessas duas falas Atirou bala Vem pra rimar na balança E no tiritar das rosete Eu vou me adorando na sala E não tenho patrão nem dona E canto a alma que eu tenho E lá no rincão onde eu venho Riscado de jabecanga Obrigado é boi de canga Que arrasta a ideia pros outros Eu já nasci pra ser monstro Livre igual a água de sangra Onde tem trago E o olhar das quertonas Eu arrasto minhas choronas Ao som dessas duas falas Atirou bala Vem pra rimar na balança E no tiritar das rosete Eu vou me adorando na sala E assim vou levando a vida Até que ela me leve o dia Entre tristeza e alegria Só Deus mesmo me socorre Enquanto os janeiros correm Eu vou cantando o que é meu E o que eu semiei e nasceu Nem pisoteando não morre Porque na vida Eu nunca plantei espinho Por isso um olho e um carinho Nesta lavoura que eu trilho Por primitivo Meu verso casa o garrão E é de brotar nos garpão Na garganta dos meus filhos E o talento do Matizes É bem assim Nem pisoteando não morre Vem pra mim Oba!